Hello pessoas! Então, hoje vai ser um vídeo um pouco mais curtinho Como vocês viram aqui, são frases que nós escutamos no Natal Que todo ano tem aquelas mesmas pessoas da nossa família Que falam a mesma frase, as mesmas fiadinhas E é isso, eu vou falar pra vocês agora O vídeo vai ser um pouquinho mais curtinho, por quê? Porque amanhã, dia 24 de dezembro Vai ter um especial de Natal Barra especial 3 anos de namoro Sim, amanhã eu e Matheus completamos 3 anos de namoro Então, por isso o vídeo de hoje é um pouquinho mais curtinho Mas amanhã vai ter um vídeo bem grande pra vocês Eu desejando um Feliz Natal pra vocês Falando coisinhas fofas pra vocês Então, vamos lá pro vídeo O tempo passou voando Parece que foi ontem que comemoramos o Natal, gente Ai, acho que eu vou usar alguma coisa vermelha O tempo passa rápido, hein? Ah, não! O uva passa de novo! O meu amigo secreto Na verdade, é amiga secreta Ai, minha árvore ficou tão linda Depois do Natal e do Ano Novo Eu vou começar a minha dieta Talvez seja eu que fale isso em todo Natal, gente Mas... Gente, a gente ainda nem digeriu o peru do Natal passado E já é Natal de novo Nossa, como vocês cresceram! A mega da virada esse ano é minha E os namoradinhos, hein? Você gostou do presente? Gostou? Se não gostou, pode trocar, tá? Ai, eu já tô com fome Preciso esperar mesmo até meia-noite? Gente, não preciso esperar até meia-noite Eu já tô com fome Vamos comer logo É pra ver ou pra comer? Que engraçado isso! Nossa! Meia-noite a gente abre os presentes Então, gente Como eu falei, é um vídeo um pouco mais curtinho Bem dinâmico Mas eu tenho certeza que vocês já escutaram essas frases Todo ano Principalmente o é pra ver ou pra comer, gente Se você não escutou essas frases nunca na sua vida Você é muito sortudo, cara Você é muito sortudo Basta aqui E é isso! Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clica bastante em gostei aí E, gente, não esquece que amanhã vai ter vídeo novo Ou seja, Fabi hoje e Fabi amanhã Vocês estão cheios de Fabi, gente Olha que sorte! E compartilha esse vídeo Se vocês também escutam essas frases chatas E se inscreva no meu canal Que estamos chegando a 2,5 E... Beijo!